Olá, meu nome é Rogério Cordeiro e vim aqui contar um pouquinho da minha linda experiência de ser o pai de um prematuro, pai do Frederico. Como transformar essa linda experiência em próximos de cinco minutos, eu não sei, mas eu vou tentar. Isso aconteceu em 2015, a minha esposa estava tendo uma gestação tranquila e eu fui acompanhar ela em uma consulta de rotina com a gineco e uma sexta-feira, eu lembro até hoje. Isso era meados de outubro, meu filho nasceria, a previsão era nascer dia 18 de janeiro de 2016, não tinha muito tempo ainda. E saímos com a seguinte informação da consulta, de uma hora para a outra saímos tranquilos e saímos com essa seguinte informação. A Daiane tem que ficar em total repouso, o máximo de tempo possível até a data mais próxima possível da data prevista do parto, que seria janeiro. Para isso, ela banho só no leito, banho de chuveiro uma vez por semana de três minutos, sentada. E vocês passam em uma farmácia para comprar uma determinada medicação para maturar os pulmões do Frederico. Porque o Frederico pode nascer a qualquer momento. E aí, como lidar com uma informação dessa, sendo pais de primeira viagem? Então, na verdade, pais e mães, praticamente todos somos, nos tornamos, mas pais de prematuros não é muito comum. Estávamos ali, eu e ela, nossos familiares todos de outra cidade, e vamos encarar, vai tudo certo. Uma semana depois, eu levei ela para fazer um exame de imagem, para acompanhamento, e a médica nos dá uma outra notícia. Olha, pela minha experiência, eu acredito que o máximo que a Daiane vai conseguir se virar o Frederico serão 30 dias. E por mais que a gente soubesse que a prematuridade se apresentava, a gente contava, tinha uma força dentro da gente, que a gente contava que chegasse perto de dezembro, ou quem sabe até janeiro, mas não tão cedo. E em meio a esse processo todo, a gente já estava vivendo um momento de mudança de residência, onde já estava prescrito, determinado, que dia 21 de novembro nós faríamos a mudança, uma cidade próxima aqui de Porto Alegre, e dia 20 acabaria a obra, 20 de novembro. Na véspera, dia 19, a Daiane e minha esposa começam a entrar, começam com contrações, né, entrar em trabalho de parto. E aí, falta muito tempo ainda, elas, não, mas não te preocupa, a gente vai, a gente só vai entrar no hospital para fazer uma consulta de rotina, e o nosso Frederico não vai nascer hoje. E ele nasceu. No dia que a nossa casa ficou pronta, na véspera da mudança, e ele tinha que ficar lá por tempo indeterminado. Foram 30 dias que eu agradeço, e a minha esposa também, mas eu falo por mim, eu agradeço a cada um desses dias, né, porque a experiência, a oportunidade, vamos dizer assim, que nos foi dada com a prematuridade, só vivendo, só vivendo. Então, muita coisa a gente aprendeu, né, deu valor, passou a realmente dar valor, valor, coisas materiais, talvez de trabalho, nada tinha importância, a não ser a saúde e o bem-estar do nosso filho. E a mola propulsora que nos moveu nesse período, que eu acredito, e minha esposa, a gente conversa muito sobre isso, e a gente tem essa noção que foi praticamente o período mais lindo e memorável da nossa vida, assim, né, até hoje, mesmo ele estando na UTI, o que nos moveu foi o amor. O amor, o amor pelas pessoas, o amor, a confiança naquela equipe do hospital, em nenhum momento a gente cogitou em ficar lá, né, porque a gente confiou 100% na equipe. Então, em nenhum momento a gente vibrou no medo, no receio, né, por mais que a gente fosse pai de primeira viagem, né, a gente parecia, né, um sucesso terrestre, vamos dizer assim, olhando hoje de fora, né, até a gente se surpreende, mas o amor nos moveu, né. Então, se eu pudesse deixar uma dica, é, confiem. Confiem, entreguem, aceitem, e agradeçam. Tá tudo certo. Se ele veio antes, a gente pode até não ter o entendimento na hora, naquele momento, do porquê, mas em breve, em seguida, momentos depois, instantes depois, um tempo depois, a gente acaba sabendo o porquê, as coisas se encaixam, e a preocupação e o medo não contribuem em nada para a melhora, ou para a alta dos nossos filhos, né. Então, se aconteceu, aconteceu, não tem mais volta. Então, se agarrem no amor, no amor pelo filho, pela filha, né, se for, no amor pela equipe, que são, é a extensão de vocês lá dentro, né, e vocês dependem deles também, independente da religião, da crença de cada um, acreditem no amor, né, de Deus, do Supremo, enfim, que tudo no final se ajeita, tudo no final, é, se encaixa. Então, que todos tenham uma linda oportunidade, assim como eu tive, com grandes aprendizados, grandes experiências, e grandes histórias para contar, no fim disso tudo, porque tudo passa, passa muito rápido. Hoje meu filho vai fazer cinco anos, e parece que foi ontem. e agradeço a tudo que aconteceu desde a prematuridade. Um grande abraço.